Desde que o presidente Figueiredo foi criado no início da década de 1980, o município começou a atrair pessoas que migravam de outros lugares para uma nova moradia, mesmo depois de extinto. Nas décadas de 1990, com uma ocupação populacional, tinha que criar novos bairros. Um deles era o bairro do Curupira, como era chamado o atual Tancredo Neves. Na época, Marcos Nascimento havia sido nomeado como engenheiro responsável pela avaliação do bairro por uma juíza. Na época, em 1992, eu fui o engenheiro convocado pela juíza Alzira Everton para fazer a avaliação da área do Curupira, até então Curupira. E lá foi feita a avaliação e depois de todo esse tempo, hoje em 2024, na qualidade de presidente da Câmara, eu tenho a oportunidade de entregar o registro do imóvel daquela avaliação feita em 1992. Com o passar dos anos, começava uma batalha por titularização de terras. Há mais de 40 anos, os moradores do Tancredo Neves lutavam por essa documentação. Dona Liana e Dona Eteovina Bernardo de Souza foram umas dessas pessoas que sonhavam por esse momento. 42 anos depois, ganham seus títulos definitivos. E já podem dizer, agora temos casa de papel passado. Vai fazer dia 17 de agosto, 42 anos. 42 anos hoje recebendo esse título. O que significa para a senhora? Ah, significa uma alegria, porque até que fim, saiu, né? Aí porque era o que a gente precisava. E agora o pé nasceu. Oh, vai ser nosso. Com a graça de Deus, né? E a perseverança dela, que ela foi muito perseverante nesse sentido. Ela podia bem fazer que nem os outros. Não, tem que pagar, nós não vamos pagar. Não, ela pagou, resolveu e vai entregar para nós o documento. E isso é que a gente estava esperando há muito tempo. O presidente da Câmara, Marcos Nascimento, destacou a colaboração entre as instituições para efetuar trabalhos e discorreu sobre o impacto social na vida das pessoas que aguardavam a regularização há anos. É marcante, é dignificante. Nós estamos de parabéns à prefeita, mais uma vez, com esse gesto visionário, com esse gesto respeitoso, dignificante. Vai valer o respeito às pessoas, à comunidade, hoje, Tancredo Neves. A entrega dos títulos definitivos das terras urbanas fazem parte do ProUrbe, que começaram a regularizar os terrenos do bairro Tancredo Neves após um sequestro de 9,5 milhões dos cofres públicos do ano de 2023. O que pegou a administração pública de surpresa. E é desta forma que a gente trabalha, dando dignidade às pessoas, garantindo um futuro melhor, trabalhando de forma planejada para que isso pudesse acontecer nesta noite, nós começamos a trabalhar lá atrás. E é assim que a gente vai continuar trabalhando, de forma planejada e garantindo melhor à população do nosso município. Nesta primeira etapa, serão entregues 96 títulos definitivos. Até o final do processo, são mais de 400. Os moradores que ainda não deram entrada na documentação para adquirir o título definitivo da terra urbana, devem procurar o setor de terra no centro da cidade.